Nesse ano de 2011, o governo federal vai pagar a 30 mil dependentes de presos um valor médio de R$ 594,00 de auxílio-reclusão. E a estimativa é que o gasto será de R$ 210 milhões. Apesar de existir alguns critérios, como por exemplo o preso, antes de ter sido preso ser um cidadão de baixa renda e ser segurado de INSS, o critério mais interessante é que o sujeito teria que ganhar um valor igual ou inferior ao teto máximo do auxílio-reclusão, que agora em 2011 vai ser de R$ 862,00. Mas esse não é o valor que ela necessariamente irá receber, pois eles calculam baseado nos 80% maiores salários que ela recebeu antes de ser presa. O fato é que mesmo a média de R$ 594,00 está acima do salário mínimo que a Dilma quer aprovar agora, amanhã, no Senado. Supondo que o governo aprove um salário mínimo de R$ 545,00, vale a pena ser preso e a família ganhar uma média de R$ 594,00. Ou seja, o crime compensa. Um verdadeiro prêmio para o bandido. E como o auxílio-reclusão só vale para quem foi condenado a um regime fechado ou semiaberto, de duas uma, ou ele cometeu um crime muito grave para ficar em regime fechado, ou ele teve um péssimo advogado, ou não teve advogado, ou nenhum defensor. Porque hoje a coisa mais comum é a justiça condenar a pena alternativa ou regime aberto. Dificilmente alguém vai ser condenado a regime fechado logo de cara. Então estamos falando de crimes graves, crimes hediondos como o estupro ou o homicídio. E pensar que um sujeito que estuprou ou matou ainda vai receber esse prêmio é um tapa na cara do contribuinte. O auxílio-reclusão foi incorporado à Constituição através de uma emenda constitucional, a número 20 de 1998. Como se não bastasse uma Constituição inchada, cheia de direitos que não se realizam na prática, ainda se coloca mais um direito, uma aberração dessas que a sociedade tem que custear. Em vez de enxugar a Constituição ou até fazer uma nova Constituição que seria ideal, perdem tempo com inúmeras emendas inúteis que não vão mudar a realidade em nada. Enquanto o preso está ganhando em média R$ 594 de auxílio-reclusão, você vai ganhar R$ 545, menos que um preso contemplado por esse benefício esdrúxulo. Enquanto o criminoso recebe prêmios da sociedade, a vítima fica desamparada, não recebe absolutamente nada.